E aí, pessoal? Beleza? Aqui sou o Alex, com mais uma notícia do Free Fire aqui no canal. Então já vai descer um joinha, clica no botão vermelho, pois acaba de ser liberado na loja do Tauan, o Cubo Mágico. Antes, se você não sabe, só tínhamos o Bunny aparecendo na loja e agora já está tudo certinho. Skin da marionete insano já está adicionado e hoje, à meia-noite, sim, já chegará em nosso servidor. Outra notícia é que a famosa loja misteriosa, que traz descontos com mais de 99%, pra você ter noção, chegou no servidor da gringa, a própria Garena anunciou a data de lançamento, que será amanhã mesmo, dia 19. Ainda não se sabe quais serão as principais skins, mas imagino que será a própria da tela de carregamento. No Brasil ainda não foi confirmada uma data até o momento, porém, como o lançamento costuma ser igual em todos os servidores, é esperado por aqui também, ainda essa semana. Mas por hoje é isso, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like pra dar aquela força, e é isso, falou-se, fui, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho